Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. Música Olha, a gente vai jogar... Livre, ó... Livre... Ele está fazendo tutorial ainda, viado. Tu já jogou esse jogo e ele libera para tudo. Um batatá... Batatá tem o cu, viado. Olha, como é que eu convido os amigos para jogar, hein? Rapaz... Vitor, é o seguinte, ó... É... É... Você vai lá naquele bonequinho do lado ali, bonitinho, tá ligado? Ó, o Vitor tem todos os bonecos, velho. Se a peste tem um... Tem um ovel ótimo já, cara. É, rapaz, Vitor... Ah... Ah... Social... Fábio Coguros... Vai ter que ser o livre, Vitor. Certo. Porque o... O Coguros, quem mais? Cadê o Catraco? Eu... O Coguros, quem mais? Eu acertei ele também aqui. Eu tô vendo o Bahia aqui, não. Cadê o Bahia aqui, Doniques? Acho que você vai ter que me adicionar aí, Vitor. Eu chamei, chamei, chamei eles aqui. Ah, chamou? Pronto, é. Fábio chamou. Agora o Zampa não sei quem é ele, não. Aqui na... 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 Caralho! Pedido de amizade para o Bahia? Foi... Uma festa da porra. Mas como é que eu não era amigo do Baronet do Catraco? A gente sempre jogou Coddy? Porque Coddy é Activision, né, velho? Entendi. O Zampa também. Só tenho amizade dele na... Remover amigo no Fábio ainda para ficar tranquilo. É isso, velho. É coil isso aqui não, hein? Zampa! Oi! Bora! Eu tô explodindo robô aqui, não sabia que tinha um tutorial, velho? Ô Catraca! Ele não se programou para jogar, né, velho? Filha... O Catraca é Gabriel, hein? Gabriel Alves Cerdeira é o Catraca, hein? É ele mesmo. Olha uma viagem, velho. O nome dele é Catraco. E ele tá mutado. Tá ligado que ele é meio burro, né? Ele deve tá falando, mas... Tá ligado a pessoa dessas pessoas que tremem a tela? Eu acho que nem eu desabilitei essa daí. Qual é essa opção aí? Cardápio. Oi! Aí! E aí? Cadê o Zampa? O Zampa deve tá fazendo treino ainda. Eu tô fazendo treino. O campo burro! Ele é burro! Não precisa falar essa merda não, filha da puta! Vai falar o que eu preciso! Eu tô fazendo o campo biótico, porra! Cancela a chuta porra, meu irmão! Vai tomar no cu! Filha da puta! Eu sou batatães! Porra, vai ficar atirando em robô, cara? Eu sei lá! A mulher tá falando pra caralho! Eu sei que você tá falando pra caralho! Eu não tô entendendo uma porra! Cara, aperta o botão! Dá tudo certo! Aí, ó! Meu jogador! E manda a pica da tag pros caras, rapaz! Tag é Zampa! Zampa o quê? Hashtag o quê? Zampa! 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 Setenta! Hashtag setenta teu cu! Hashtag setenta? São quatro números! Fala, viado! Fala, viado! Eu tô procurando aqui na Batonete! Peraí! Peraí! O nome do McCree é Cassidy é... Rastitago! Rastitago! Onze! Trinta e nove! Um! O nome do McCree é Cassidy? Que porra é essa? O quê? Onze! O quê? Trinta e nove e um! E por que atacar a CD aqui? Tu tem cinco números! Aceita nós, fela da puta! Aonde? Apareceu na sua tela! Eu vi na sua live, animal! Um convite aí! É, eu não tô na tela do jogo! Ah, aqui ó! Tô na Batonete! Quem foi que mandou convite pra mim? É no jogo, Zampa! Já vai, Fina! Já aceito! Zampa fazendo tutorial, já mudei pro convite aí, Zampa! Aqui, ó! É, tá no grupo! Aperta o í등... Aceita essa porra, mano! Irpsulu! Irpsulu! Irpsulu, saindo do seu jogo! Denglein! Tutorial! Entendem! Denglein! Caralho! Entendih! Ah, quem é que vai ser o tanque? Isso aqui é igual o Dota, não é? Tem tanque, GPS... Tu joga Dota, Zanfa? Tu jogou Dota? Caralho, Zanfa. Eu acho que a gente fez um nome de Dota. Vitor, a gente jogou Dota uma vez, eu tentei levar vocês pro Dota uma vez, vocês cagaram na linha inteira. Eu tenho até no YouTube essa porra, o pessoal não lembrava que o Zanfa tava jogando. Tá, livre, jogo rápido. Tem que ser livre, é... Tem que poder escolher a lane, meu irmão, cada um joga com quem quiser. Tem que botar fila aberta, fila por função só quando o Zanfa Fideira não joga as partidas. Olha aí, ó. Só espera, cara, só espera e joga, cara, vai tomar no cu. Tá, mas e aí, a gente precisa de um tanque, um DPS, um curandeiro... Não, não precisa de nada não, eu tô de curandeiro já. Tá, eu vou jogar de Hanzo, porque eu sou muito doido. E aí, o que que a gente fez, Zanfa? Pega o tanque, Zanfa, pega o tanque. Quem é o tanque? Porra, caralho, é o que tem um escudo, porra. Olha, eu vou lançar a B. Cara, olha aí, o que tem a pôr do escudo do lado esquerdo, tem a pôr do negão, tem a peste de uma abelha, um caba velho, um rato, uma feminista. Vai tomar no cu. Pega a abelha, pega a abelha, pega a abelha. Por que que eu vou pegar a abelha? Ela é boa, caralho. Vou pegar a abelha não, vou pegar esse tanque gigantesco aqui, foda-se. Meu Deus do céu. O que que esse cara faz? Sei lá, velho. Ele dá marretada, Zanfa. Ah, eu dá marreta, eu dá marreta, tá bom, é o zóio. Caralho, olha o escudão aí, ó, ó. Olha lá, Vito, ó. É, é o zão, é o zóio. E aí, como é que... Quanto que eu... Onde é que eu olho? Onde é que eu olho pra eu saber quanto tempo eu tenho de escudo? Mudou o que no Hanzo, hein? Só pra eu saber. Ele agora faz esse negócio... Ele racha, ele vai rachando, Zanfa. Do nada ele explode aí, os caras metendo bala minha. E o que mais que eu tenho de poder? Uma marretada, uma corrida doida... Corrida doida. Bora, 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 bora. Go, 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 go. Ô. Vai. Tem que levar uma carga, Zanfa. É tipo Amazon Prime. Aonde, gente? O que que eu faço? Aqui, atira até aqui. Atira até aqui. Atira até aqui. Meu, ó. É só ir matar os caras, ó. Ó, tá. Ó, estou aqui. Aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, só, ó. Vou entrar, hein. Atira nos caras. Calma, que eu tô entendendo como é que funciona esse boneco aqui, ó. O cara deu a volta aqui, bando de filha da puta. Caralho, e agora? Eita, vou me puxar aqui. Time, 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 time. Pô, bando com a sarena. Eu não tô entendendo nada. O boneco mudou com sua porra. Eu também coloquei, meu irmão. O boneco ainda tá pulando, saltando e batendo aqui, pô. A mulher tem uma escopeta e uma dor. A porra dessa merda, véi. Ah, bai. Estarei mais duro. Vocês aí que sabem jogar, vocês fizeram alguma coisa? Quem sabe jogar aqui, Zanfa? Quem sabe jogar o quê, Zanfa? Quem sabe jogar o quê, Zanfa? Vocês tudo aí sabem jogar o negócio aí? E não sabe jogar nenhuma. Matei um, vai! Puta, cara, porra, caralho! O ninja tá, eles estão defendendo. Tá difícil aqui. Tem ninja na lateral aí, ó. Rapaz, tem um negócio muito doido aqui, ó. As carvarânia. Carvarânia. Ó, o cara aqui, Zanfa. Por essa porra, o cara tá jogando de quem, véi? Zeniata. Fica até a mulher aqui, rapaz. Ei, não. Misoginia não, Catraca. Pelo amor de Deus. Não, a mulher vem doida aqui, porra. Aí, ó. Lateral aqui, gente. Lateral. Visualização. Calma. Ó o Kid aqui, porra! Mata o ninja. A gente tem que avançar, pessoal. A gente tem que tomar esse ar aqui. Caralho, Zanfa. Caiu lá embaixo, véi. Meu Deus do céu. Ali cai. Bora, bora, bora. Não, você tá morto porque você subiu. Olha, pra chegar na parte do mapa ali, ó. Caralho. Quem tá doida ali, véi? Quem tá correndo doida ali, véi? Quem tá correndo doida ali, véi? Que referência de partida da peste, Bahia? Caralho, mas eu só tomo uma retada, véi. É isso. Eu só faço isso. O cara quer tudo a moeba, véi. Uuuuh! Caramba! Aqui, vamos, cara. Vai, 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 vai. Ali, ó, o cara aqui, ó. O Sarumeco ali, ó. O Zanasbola. Vamos puar, vamos puar. A gente tem que invadir o lado. Ó, Zanasbola na minha frente aqui, ó. Bahia, do seu lado aí, ó. Tira, atira. Matei. Vai quebrar o meu escudo aí, ó. Que que é isso aqui? Como é que pega? VITO! VITO! Atira! Batei, batei, calma. Espera aí, gente. Eu usei dois trenques, eu não sei o que que é o E. O que que é o E? Filha da puta, vai lá pra frente que tanque do caralho. O E é o poder. Como é que eu pego essa merda? Atacando por suas inimigas. Foda-se. Ó, o E é o poder, hein. Cara, o VITO não faz nada com essa porra da frente. Eu matei um cabo, filha da puta. Vai tomar no cu. Olha o ninja aí, ó. Meu Deus do céu. Já foi, já foi, já foi, já foi. Vamos! Cadê o curandeiro? Vamos! Time, eu preciso de cura aqui, caralho. Ninguém me curando aqui, não. Tô curando! Tô curando! Tô dormindo, pô. Não me abandona, não, João. Vai cacera. Tá bobando, quase de novo. Rapaz, os teus fizeram a limpa ali, ó. Mano, eu matei um cara. Eu levei um cara comigo pro quinto dos inferno, velho. É, rapaz. O João Felipe não avança, não. AAAAAAAA! Ajuda, time! Matei! Porra, foi esse! F5 ainda. Alguém me cura! Se eu apertar aqui, vai acontecer o quê? O que é que eu faço com isso? Você solta habilidade, aí eu não sei qual é a habilidade, não. Eu ainda grito, o cara tá querendo que eu curau! Beleza! Eu tô na frente, é preciso de cura aqui! Cadê os curandinhos? Tá curando! Tá curando! Tá curando! Tá curando! Tá curando! É o ninja! É o ninja! É o ninja! É o ninja! Zanfão! Vai assim não, Zanfão! Filha da puta, burro! Apertei Q lá no meio, achei que era poderoso, velho! Começou agora, Glee? Mata os ninjas atrás de vocês aí, cara! Mata essa peste! Eu quero o quê? Caralho, o Vitor é muito burro, cara! Eu sou o robô do arqueiro, filha da puta! Esse seu boneco taca a mão no cu, que você não consegue atingir no cara! Filho de rapariga! Você tá atrás de ti, velho! Zanfão! O cabelo ninja, meu irmão! Tô avançando! Tô indo! Eu quero aí que eu vou dominar esse boneco de novo! Bora aqui, ó! Bora aqui! Zanfão, se você para... Domina! 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 Vitor tá recuado! Vitor tá recuado! Caralho! Tem um sniper aqui, caralho! Caralho! Ó, os cabos aqui, Vitor! Bora! Mata eles, Vitor! Tá febito! Ó ninja aí, Vitor! Pera aí, rapaz! Pera aí! Tá matando o Zenyatta aqui! O Zenyatta, Vitor! Mas eu matei quem foi que tava perto de mim, rapaz! Que eu não posso matar! Vem pra mim! Comer! O robô ninja aí! É o robô! Socorro! Matei! Time! Mata o robô! Mata o robô! Time! Tô sozinho na carga! Mata que tá o piloto no robô! Avança! Avança! Zé buceita! Mata ela que ela é fraca! Pronto! Eu morri! Apontou sozinho na desgraça da carga! Existe um negócio chamado OBGFUCKINGTIVO! Perdemos! De erro! Parabéns! Ai ai! Calma aí! Que merda! Cara, aqueceu! Aqueceu! Calma! 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 Calma que eu adeceu! Eu sou um arqueiro! Vai podre! Você é um merda! É isso que você é! Cadê? Que que é kill aqui? Que que é kill e dano? Dano é aquilo ali! Minhações! Caralho! Dano é dano! Que que é MIT! M é a morte! Quantas vezes você morreu! Que isso véi! Bora de novo! Dá pra ir mais um! Bora! Bora, rapaz! Fácil! Cara, pera! Eu tava jogando de ranzo! Cara, o arqueiro, eu sei que ele sobe muro! Mas tem que ter calma! Daqui a pouco eu vejo! Cara, mas a gente precisa de alguém que entenda dessa merda desse joguinho! É porque o jogo mudou, porra! O jogo agora... O boneco mudou! O boneco mudou, meu boneco! Ele fazia... Pera aí! O jogo é a mesma merda! Fica jogando de arqueiro, tu não sabe nem mirar, filha da porra! Pelo menos o Cury que esse boneco vai é buceta seu! Cury o que? Você vai sozinho ruxando de arqueiro, seu merda, burro! Abelha é esse trem aqui? Esse cara aqui? Oriza? Esse é a abelha? É esse mesmo! É um quadrúpede do caralho aí, gigante! A foto dela parece uma abelha, porra! Abelha... Não, eu não tenho abelha não, velho! Abelha quadrúpede! É um boneco! Maconheiro desgraçado! Eu não tenho a tal abelha que vocês acham que eu pego! Então pega uma rede aqui! É o quadrúpede! Eu acho que é abelha! Quem é o quadrúpede? Isso aqui! Oriza! É! Deve ser, né? Vai, fodas! Deve ser! Como é que ele seleciona aí? Sim, por favor! É isso! É uma abelha não, pô! É uma porra de um centauro do caralho! É, velho! Eu treino um centauro com um chifre, velho! Os caras chamam de abelha! Ele vai na pilha do Victor, velho! Como é que eu pego os itens no chão? Como é que pega os itens no chão? Eu sou tech não! Quem é o tech? É o Zofa! Mas peraí! Eu não tenho mais escudo e nem nada! Eu tô com uma lancinha! É! Ó o cara aí, gente! O teu shift e ele cura, eu acho! Cura? Tem um que tem um maizinho aí de cura! Um maizinho! Eles vão! Ah! O tanque tá aqui! O tanque tá aqui! Tô vendo! Boa, time! Calma! Os caras tão virando na peste ali! Cadê meu healer, porra? Cadê o healer? Tem não! Meu healer é um healer pra quatro! Porra! Tem que pegar dois, filha da puta! O cara só quer jogar de ADC! Eu sou um jogador! Tá com uma lança mitológica no cara ali, meu irmão! Não, foto! Amor! Captura, captura, captura! 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 Tem que cura esse boneco! Vai, buceta! Aí não! Zanfa vem pra cá filha da puta! Tô brigando aqui carai! Cala a boca! É só manter! É só manter o objetivo! A gente não pode perder! Me ajuda aqui! Ajuda o Zanfa lá! Ajuda o Zanfa lá! Ajuda aí! Bora! Bota! Bota! Tem um cara aqui! Tem um cara aqui que tá com raiva, tem cura nessa porra não? Cadê o cara da cura? Tem cura não, essa porra desse boneco não! Filha da puta! Tive que jogar, eu tive que jogar videogame, eu! Tive que jogar essa porra! Cadê essa porra? Bando de filha da puta. Vou curar ninguém nessa porra também não. Mas tu tá curando mesmo? Jogando três ADC pra quem, seu merda? Essa aqui é a barça dos caras, velho, tô morrendo pra caralho! Que barça dos caras? Teu cu! Vola, velho! Quero essa meia que voa ali, ó! Eu tenho que curar? Que bagunça! Socorro! Cadê o cara que cura, velho? Não me curou nem! Vou jogar de hilha na próxima! Coneco, velho, buceta da porra! Essa zeniata merda do caralho, nunca vi! Não posso desistir ainda! Que fudeu, pai! Como é que eu vou curar quatro caras ao mesmo tempo? Meu amigo, vê se é o jeito que mandou pegar cura dele! Não, a minha função é teu cu! Ei, aí não! Que função da peste é? Que função é... Caralho mesmo! Véi, namorado, véi! Estou estendendo o tapete, porra! Vem cá, tô aqui! Curandeiro! Curandeiro que eu tô falando aqui! Não é isso? É o tipo... Vai assim, tu me chamar que não é olhe mútuo! Diferença demais, porra! Ainda bem que tem um agarapinho aqui, velho. Ganhando, porra. Tô dizendo, é só progredindo. Esses caras eram problemáticos, né? Totalmente, velho. Mas alguém tem que me dizer, velho. O nosso caderno aqui é perfeito pra trazer gente ruim, porra. Joga o Laze com o Naka Rota, eu tô nem mexendo. Cara, shift. Eu matei 12, Fábio. Onde é que eu matei 12 na vida? É quatro filhas da puta, um em cada canto pedindo cura. Como é que eu faço uma porra dessa? Pega o boneco que dá dano aí. Vá rogar com a minha boneca aqui, que cura. Sataniza aqui. O que shift faz, velho? Deixa a dor com cura aí e dói a DC, pô. Aí, ó. Apesar o que tiver ruim de acertar que é um desapego. Jogou a lança, Zafa. Jogou a lança. Cara, tem um tutorial aqui. O meu shift ele fala o quê? O meu shift ele fala o quê? O inimigo bate numa parede. Fortificar, ganha vida até o melhor. Ah, entendi. Tornando assim, é o objetivo já. Não, vai pro objetivo já. Não, vai pro objetivo já. Giro do dardo. Giro do dardo para destruir o projeto, desbloquear ataques corpo a corpo, além de empurrar o inimigo e aumentar a velocidade de avanço. Pode matar ele, pode matar ele. Pode ir, pode ir. Eu tô aqui, tô na contenção aqui. É pra não tomar tiro. Vai, vai, dá-lhe, dá-lhe. Dá tiro, Fábio, dá-lhe. Atira nessa porra, Fábio, o letarri. Pelo amor de Deus, Fábio, tô curando, Fábio. Vai, Fábio. Binho. Meu Deus. Eu tenho que atirar, porque aperta o soldado noventa e setenta e seis do caralho. Não tá fazendo porra nenhuma. Diga aí, vem de um lado pro outro, maluco. Vai tomar no cu, eu tô curando que nem um cona aqui, esse filho de rapariga. Eu já esqueci as coisas que eu faço. Peste, caralho. Ô, Zanf, dá pra você descer aqui na porra? Não, não dá não. Que bicho inútil do caralho, velho. Não dá pra contar com o Zanf. Não dá pra ir não, não dá pra ir não. Tô com você, meus Zanf. Pode ir, pode ir. Eita, eu tô morrendo. Cadê o curandero? Curandero. Ah, tá no teu corpo. Curandero, deu uma festa agora. Chama o Pai Nhené. Pé de pé de da porra. O meu L fala o que, velho? Tem o L? Esse L é perigoso. É, esse L é perigoso. É, é. Marri. Caraca, eu vou dar uma olhuzão aqui. Rapaz, eu acho que os caras desistiram, viu? A gente tá muito... Será? Vai lá. Mata os caras. Os caras tá atrás daqui, porra. A mulher aqui. Vai, curandeiro. A três, você tá aqui, rapariga. Mas vai dar tiro, Fata. Tá correndo da mulher. Vai, Fata. Tá potencializado o dano, vai. Atira, atira. Pai, cadê o curandeiro? Curandeiro já voltou pra cima aí, meu amigo. Vai, volta pra briga. Volta pra briga. Volta pra briga. Ó o Fábio aí, caiu. Zé Moçã é da peste. Rapaz, me respeita. Vai, 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 vai. Para, meu irmão. Vou ter que matar essa peste desse boneco mesmo, né, velho? Vai tomar no cu. Irmão, a mulher tá ali, doida ali, velho. Ela não sai dali, não. Essa rapariga do caralho. Vai, vai, vai. A filha da peste pra teleportar. Essa é a 3, essa é boa, 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 boa. Bota essa puta, rapaz. E aí, rapaz, que isso? Misógenia é essa, Fábio. Fábio, você é o counter dessa boneca, Fábio. Só atira nessa porra. Ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Easy. Curandeiro. Ai. Eu tive que curar, porque o Zé Buceta... Caralho, Zan foi MVP, MVP. Não, não foi. MVP, tá vindo só. MVP. Caralho, olha aí. O homem bicentenário. Não foi MVP não. É porque tu tá no meio, depois que é MVP é burro. Foi não, MVP não. Ah, é o mais burro do meio? É, claro. É. Caralho. Achei que era eu. Falei no feinhado, o homem bicentenário no feinhado. Fica aí, velho. É, só matou dois caras. Que pressa do caralho isso aqui? Eu não sei. Não, eu sou o Té Buceta, pô. Falei o baboeba. O boneco do Fábio tem um em-assist natural e ele não acertava tiro. Com o mal no porra, velho. Não, viu? É só o ult dele, o pau no cu. Como é que ele pode uma porra dessa? É só o ult, né, não? Ele tá com mil de dano, velho. Cinco partidas seguidas. Teu cu? Caralho. Você tá lendo o cara errado. Melhor de três, tu vê lá. Pinho que soltado, mil de dano. Ó, eu só matei 20 porque o curandeiro não me curava. Se me curasse, eu matava 20. Eu tava ali curando, desgraça. Sassalios. E aí, aqui não botou na câmera, pessoal. Deixa eles. Aonde? Em cima? Véi, eu vou rogar de ranzo de novo. Piazinha? É porque tem um... Não, aqui. Depois eu vejo o Amira. Eu nunca nem vi esse mapa. Eu não vou curar todo mundo, não. Eu vou focar no tanque, foda-se. É isso, é isso. Me arruma um tanque e bate pra caralho. Qual que é? Cara, você não gostou da choriza, não? Essa mulher aí, o centauro? É. Não, é meio pango. Voltou, voltou. Oi, o que houve? Os caras que taram quando viram a gente. 9-2-2, rapaz. Os caras viram o time e ficaram com medo. E de rato? Esse rato, pega o rato aí, foda-se. Pega o gabiru. Pega o gabiru, Zanfa. Pega o porcão. Pega o gabiru. O mamaco? Não, pega o porcão. Não, eu não tenho os bichos liberados, velho. O mamaco é muito ruim, porcão. Eu acho que eu já botei o porcão aí. E essa menininha com o robôzão aqui? Ele tem que jogar pelo menos 10 partidas aí pra liberar o porcão. E a menininha com os bichos ali, velho? A honra. A honra, tu. A arte do engodo. Foda. Caralhoza, pega um boneco só e joga umas 3 partidas com ele pra se aprender pelo menos o que ele faz, pelo amor de Cristo. Pera aí, ué. E me falam aí de matar a gente, então. Porra, de matar. Pegar um, vai dar a mão de quem sabe qualquer usa. Para, ela é boa, faras. Para é boa, fara é boa. Se você for rogar de fara. Não, vou jogar de fara e você vai jogar com o outro aí. Eu vou rogar de mercy junto com você, viu, Zanfa? Parceria, parceria. Ó, salta o fogueto. Voa rapidamente para cima, explosão concursiva. Bora, Zanfa, bora, Zanfa, bora, Zanfa. Só tenho isso? Como assim só isso? Um boneco voa e faz tudo? Vem pra cá, menino. Pelo amor de Deus. Vai, voa, voa. Isso aqui, ó, eu saio, ó, lá, voa. Ó, o caba aqui, bota pra dormir, véi. Pô, esse caba aqui não presta não, pô. É por aqui, Vitor? É, vai, vai, dá ali, Zanfa. Tô com você, onde você for, voa. Eu tô potencializando o seu dano. Ali, ó, tem alguma coisa acontecendo. Dá, Zanfa, vai, Zanfa, voa! Voa! Voa, homem! Meu Deus do céu. Vai! Vai! Opa, tem alguém lateral aqui, ó. Lateral aqui, ó. Caralho, ó, tem dois tanques. Ai, 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 ai. Nossa, o cara me atirou lá do fundo, velho. Caralho. Não consegui levantar o Zanfa não, aqui, não. Vai, Zanfa, mata os caras. Você tá... Ah, tentei, tentei ajudar o meu amigo menino moço. Poder, mano, obrigada. Meu Deus do céu, velho. Pergam-se heróis! Não ouviu, não? Vai, vai! Binho, 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 binho! O Binho é uma lástima, velho. O Binho tá multado, é, velho? Morreu, morreu. Vamos. Por quê? Mas não, o tanque desse tá aqui, gente. Cadê meu time? Tá o seu time, meu amigo. Tome no cu. Tô com você aí fazendo merda. Acaba sozinho lá na frente, filha da puta. Cuida aí, rapaz. Puta que escuta nessa merda. Oi! Tá faltando uma mentira aqui, porra. Tá faltando... Tá faltando cura não. Tá faltando o catrapa fazer alguma coisa com esse boneco, buceta dele. Caralho! Seu merda. Cara, é bom. Cara, é bom. Eu tive que mudar o boneco, né? Porque ele não tem tanque nessa porra. Cara, é bom. Cara, é bom. Cara, é bom. Tem que matar a morte dele. Olha pra isso, acaba tudo com o escudo da bobonca. Pô, nós tem que matar o healer deles. Eu não tô acertando tira. Eu não acertei um tiro. Eu não acertei um tiro lá. A mulher anjinho. A mulher anjinho é uma peste. Me ajuda aqui, cara. Derruba o escudo desse cono aqui. Eu não acertei um tiro lá. Não morre não, velho. Olha lá, mulher anjinho, velho. Eu não acertei um tiro lá. Mas não tem nem o... Não sabe, plec, plec, plec. Essa bombinha panga da porra, velho. O azul tá com 100 de dano, velho. É porra nenhuma. Eu tava jogando de healer, Zé Buceta. O meu que faz o que, velho? É muito poderoso, eu tenho que mirar. Eu quero matar um cara. Eu fico pros caras aqui, velho. Me ajuda, velho. Bem-vindo ao clube, Fábio. Eu vou morrer. Alô. Me fuder, todo mundo quer jogar de ADC nessa porra. Caralho, eu morri aqui, gente. Timei, timei. Eu morri aqui, mano. Timei. Timei. Bora, timei. Timei. Ainda perdeu. Vamos perder o jogo aqui. Entra na cura aqui, vai. Vamos perder o jogo aqui. Não posso desistir ainda. Vamos perder o jogo. Eu vou ter que jogar. Porra nenhuma, velho. Eu vou ter que jogar agora. Agora tá na hora de jogar videogame. Ah, foda, meu irmão. Sozinho contra o Tank é foda. Nossa, esse boneco é um horror. Olha pra isso. Tô quase 5 mil de dano já, velho. Esse cara não me ajuda. É, cara. Que cura. Atira uns trem. Não tem poder, velho. Pô, minhas torretas atiram, mas não faz milagre, não. Ai! É, mudou. Mudaram o boneco. Não faz nada mudando aí, filho da peste. Mudaram o boneco, aí fodeu, velho. Mudaram o Hans demais. Não, 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 não. Não vai dar, não, velho. Esse boneco aí, eu prefiro aquele alce. O alce? É. Porra. Pegar um papel aqui. Não, pira, só, matapode. O que que isso aqui será, pai? Não sei, mano. Não é e tenta. Cara, batou tudo com o escudo na peste. Bora, time. Bora, time. Aí, ó. Caralho, jogaram até o chão. Jogador da porra. Bota aqui. E agora, vai, vai. Cadê a cura, velho? Não, esse zinheta, velho, merda. Vai, vai aqui, vai. Vem cá, vai. Não, já não tinha faz tempo. Vai tomar no cu. Nem cura nessa porra, não. Se fuder. Como é que eu vou curar vocês de tanque, seus merda? Olha ele chegando aí. Cura essa porra, meu irmão. Não tem cura, não. Como é que não tem cura, cara? Não tem ninguém jogando de healer, não. Tu não tava de healer até há pouco tempo atrás, Zenyatta. Eu mudei, mudei, porque não tinha tanque, seu animal. Meu Deus, eu vou botar o curandeiro aqui. Eu não cheguei a jogar de cura. Calma da zaca. Calma da zaca. Você já viu o pior da zaca. Aqui, fica tranquilo. O ult da menina falgueira. Vai logo, mano. Bora, meu time, me ajuda. Calma aí, eu tô voltando aqui, tá difícil aqui. É, agora nós fomos. Eu tentei, o meu máximo aqui, mas infelizmente... Tentei um ali, vamos, vamos, vamos. Perdemos. 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 Tá contestado, seu merda. Ajuda aqui em contestar. Eu tô morto, porra. Como é que eu vou contestar, morto? Meu time, mata esses cornos. Não sei qual que é de zanfa não, mas faz algum buff. Não é nem nada, fio. Vai. Contesta, contesta. Tá aumentando, tá aumentando a distância. Tá aumentando. Ah, cura aqui. Potencializei o dano aqui do meu menino. Tá, catrapa. É isso. Cheguei pela lateral aqui mesmo. Vinho, vinho, tô com você. Vinho, tô com você. Eu tenho ult. Eu tenho ult. Eu tenho ult. Me deram o encostão da peste, véi. Encostão da área. Meu Deus, o cara me chapou na parede. Levou uma surra da peste agora. O ult dá uma, sei lá, fala o que, hein? Caralho, sete mil de dano quase, véi. Meu Deus, que encosta. Vamos ver o jogador da parte daí, bora. A gente brilhou, Fábio, agora. Agora, que dano? Jogada da partida. Essa é o meninozinho, velho. Aquela ele fez pra Deus ver, aquela. Essa daí eu vi, velho. Essa daí eu vi. Essa daí eu presenciei. Essa aqui, tá? Ó, Misa, faz tomar no cu. Todo mundo aqui tava deixindo daquela. Baixa a bola aí, tá? Vou até agradecer. Bem, menino, aqui. Baixa a bola, beleza? Desculpe. Baixa a bola. Baixa a bola. Baixa a bola.